O que mudou no mundo do trabalho com a evolução social e a tecnologia? No cenário econômico globalizado, na chamada reestruturação do processo produtivo, isso vem produzindo metamorfoses que impactam diretamente no modo de se trabalhar, no modo de se conviver nos ambientes de trabalho e também no próprio significado do trabalho, do sentido do trabalho para aqueles que o realizam. O trabalho para mim é minha vida, para mim é tudo. É uma forma de você se sustentar e de se realizar profissionalmente. Se eu trabalho, eu não posso sobreviver. Através do trabalho, você pode servir as pessoas. Dignidade, respeito, futuro. Quais são as novas formas de trabalho? É uma prática mundial o teletrabalho, acho que com as questões de dificuldade de trânsito, de locomoção nas grandes cidades, a questão ambiental, você melhorar até a questão do clima organizacional, levando o servidor a ter a maior motivação para trabalhar, porque é muito claro que isso leva ao aumento da produtividade. Ricardo é um dos 175 servidores do TCU que hoje trabalham à distância. 7,5% dos 2.900 servidores do tribunal optaram pelo sistema, um percentual que é variável e já chegou a 15%. Uma portaria define as regras. No máximo, 30% dos servidores de cada unidade podem escolher o teletrabalho. O ganho de deslocamento vem compensando a entrega de um produto em menor prazo e com maior qualidade. Em dezembro de 2011, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi atualizada e passou a reconhecer o teletrabalho nas relações de emprego no setor privado. O senador Cacildo Maldânia foi o relator do projeto de lei do teletrabalho no Senado e defende a proposta para estender ao serviço público também. É que tem mecanismos, aí nós temos que produzir ainda uma proposta. Quem sabe setores do serviço público, tem um limite aí de 20%, 30% de servidores que pode pensar de estar de corpo presente e pode exercer o serviço online. Hoje, sem internet, celular ou computador, tem profissional que não consegue mais trabalhar. O escritório moderno pode dispensar secretária, mas não tecnologia. Então a gente tem que manter um contato constante, que se dá através de e-mail, celular, né? E pra nós a tecnologia, ela veio a favorecer. Dar uma guinada na carreira, na vida pessoal, explorar novos talentos e habilidades. Para quem não se contenta em passar uma vida inteira na mesma atividade e deseja mudanças, existe o coaching, uma técnica que virou tendência no mundo. O conceito foi importado do esporte. Ele conhece os caminhos, ele te ajuda a pensar sobre possibilidades, mas ele nunca define qual é o seu destino. E é isso, o coaching é isso. Ele te ouve, ele faz você entrar em contato com a sua essência, ele faz você perceber o que de verdade te faz feliz e ele te ajuda a trilhar esse caminho até lá. E como você se sentirá? Se vai valer a pena? Adriana era uma bem-sucedida professora de educação física quando descobriu o coaching, uma profissão nova e promissora. Eu diria que é uma competência que qualquer empresa quer. A capacidade de resiliência, a capacidade de se reinventar, a capacidade de ser criativo e de ser proativo. Em grupos, a diversão é fazer uma colagem, ilustrar tudo o que se deseja. A administradora Kelly, o engenheiro Luiz, a educadora física Fabiana têm objetivos diferentes, mas a mesma motivação. Mais uma ferramenta para eu poder crescer a minha empresa. E, é claro, o meu pessoal também, né? Buxar novos desafios, novas oportunidades. Tenho um sonho, né? Um sonho de abrir meu próprio negócio, de fazer aquilo que realmente preenche a alma da gente. Obrigado. Obrigado.